Algumas progressivas, hoje nós vamos explorar ali a composição e o protocolo indicado por essas marcas aqui. Olá, aqui Felipe Restini, Hair Grand Master, Master em Corcorte, Saúde Capilar e Químicas de Alisamento. E hoje eu tô aqui com você, nesse vídeo eu quero mostrar algumas progressivas, onde nós vamos explorar ali a composição e o protocolo indicado por essas marcas aqui, que na verdade são quatro produtos que estavam aqui no meu salão, produtos que a gente testou, produtos que alguns profissionais gostaram mais, que eu quero explorar com vocês isso daqui hoje. E pra você entender o porquê que nós estamos fazendo isso, por que Felipe, que nós vamos ver composição de progressiva, do produto da progressiva. E a verdade é a seguinte, quando começou essa história de progressiva, eu já trabalhava e uma das, né, na época que começou, começou, como todo mundo sabe, com o lance do formol. Tinha até alguns salões, alguns profissionais que compravam o formol pra fazer ali as suas próprias progressivas com máscaras, enfim. E a verdade é que o formol foi proibido, com razão, né, um produto é uma substância cancerígena, uma substância que faz muito mal pra nossa saúde e acabou sendo proibido pela Anvisa. E aí não demorou muito pra começar a surgir alternativas, né, a essa descoberta que foi feita, acredita-se, no Rio de Janeiro, né, foi onde começou isso, essa descoberta de que o formol alisava. E aí várias marcas, várias fábricas começaram a prestar atenção nisso, porque isso foi um real boom, né. E aí depois que o formol foi proibido, várias alternativas começaram a surgir. A primeira que eu me lembro, na época, foram as descovas de glutaraldeído. Quase que igualmente problemático com relação à saúde e, né, muito nocivo, assim, pra saúde, o glutaraldeído logo também foi extinto, extinguido. Várias coisas começaram a aparecer, muitas delas não funcionavam direito e aí descobriu-se o ácido glioxílico. Acredito que foi o primeiro realmente efetivo aí pra se fazer. Existem várias teorias sobre isso. Ainda a quantidade de estudos científicos sobre essas substâncias é muito pequeno, né, perto do que é usado e tudo mais. Mas, então, por que que eu comecei a ler rótulo? Porque, gente, como isso tem muito pouco estudo científico e existe muito pouco conhecimento sobre isso, muitas marcas começaram a criar coisas e a verdade é que a maioria deles não sabe muito bem como funciona esse mecanismo, tá. O químico vai lá, faz a formulação com algum, né, com alguma substância que tem características parecidas, primeiramente com o formol, agora, ultimamente, eles estão se baseando mais no ácido glioxílico, pra fazer o que? Fazer novas substâncias, criar novos ativos que tenham sempre, né, uma característica parecida com o ácido glioxílico. No início, se espelhava, espelhava-se no formol, hoje em dia eles estão se espelhando mais no ácido glioxílico, pra criar substâncias novas que alisem melhor e que tenham menos, cada vez menos impacto na saúde, né, do nosso corpo, na saúde das pessoas e também na saúde do cabelo, que é ótimo, esse avanço é ótimo. Só que o que acontece? Nesse meio do caminho, muitas vezes eu perguntava, olha, esse produto é do que? O que que faz ele alisar? E começaram a falar, carbocisteína, 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 e como eu já falei em vários outros vídeos, carbocisteína não é agente alisante, a carbocisteína pura, ela é simplesmente um aminoácido, tá? E, então, isso começou a gerar um pouco de desconfiança da minha parte, então eu comecei a olhar mesmo o rótulo, né, ali a composição dos produtos pra decifrar onde tá, qual que é o alisante ali, o que que alisa, o que que faz o que dentro dessa composição. E muita coisa interessante veio disso, né, porque quando você começa a fazer isso, você começa a aprender muito também. Olha só que interessante, né, os alunos meus do curso Método Lisos, que é um curso focado em progressiva, que é um método que permite você fazer progressivas muito mais, né, que permite você chegar muito próximo do liso perfeito, né, que é o que a gente busca ali, esses alunos, eles já estão ratos de composição de produtos. Então eu quero passar um pouquinho pra vocês aqui sobre algumas dessas progressivas e como que é o meu processo de descoberta desses ativos, né, o que que os ativos fazem, etc. Tá? E, bom, tô com quatro produtos aqui, inicialmente não vou fazer teste com eles, vou fazer isso num próximo vídeo, hoje nós vamos explorar realmente ali a composição. Vamos descobrir o que é que esses produtos têm como componentes que alisem os cabelos. Então, só pra terminar a história, o que acontece é que muitos representantes não têm, não sabem exatamente o que é que tem na progressiva, que é o que alisa. E, assim, os meus alunos, eles sofrem um pouco com isso, por quê? Quando eles começam realmente a questionar, que é uma coisa que eu estimulo você a fazer também, questionar, mas por que que isso alisa? Como que funciona? Começar a explorar isso, a entender melhor como funciona, como que é o mecanismo das químicas capilares e como o cabelo, né, em si funciona, é uma coisa boa pra você. Quando você entende como a coisa funciona, você consegue criar coisas em cima daquilo e consegue sempre melhorar os processos. Então nós vamos falar um pouco das composições e vamos falar um pouco dos métodos, dos processos sugeridos por essas marcas, esses produtos, tá? Eu quero deixar muito claro que eu não tô aqui nem pra falar bem, nem pra falar mal de nenhum produto, tá? Eu não tenho vínculo com nenhuma marca e... Então, não vou falar bem nem mal, isso daí é uma coisa que cada um precisa testar o seu produto, testar os produtos e ver o que gosta mais. Até porque é o seguinte, dentro do método lisos, eu consigo garantir pros meus alunos, por exemplo, que qualquer uma dessas quatro aqui que eles usarem, ou qualquer uma que ele tem na casa dele, que ele usar, ele vai ter um resultado excelente. Porque, na verdade, todos os produtos cumprem, acabam cumprindo a sua função de alguma maneira. Se ele é uma progressiva, ele vai ter um poder alisante ali. E vai de você, profissional, conseguir tirar leite de pedra. Tirar o máximo que aquele produto pode te entregar, pode entregar de um liso, tá? Tanto que meus alunos do método lisos, eles conseguem resultados estupendos. E cada um, né, tem mais de uma centena de alunos, cada um usa um produto diferente. Às vezes coincide um ou outro, mas, geralmente, cada um usa um produto diferente, um produto que melhor se adapta, e o resultado é excelente sempre. Então, vamos lá? Olha só. Vamos escolher aleatoriamente. Vou pegar esse aqui que tá mais na frente, tá? Eu não vou ficar falando da marca, eu vou falar da composição. Então, eu quero que vocês acompanhem aqui a composição deste produto. Eu vou pôr aqui bem pertinho. A foto fica difícil, porque como ele é redondo, a gente não consegue olhar, tá? Então, tem ali o cetriol, um óleo ali, berrentrimônium chloride, que é bem comum em progressivas, lá lá lá, mas o que nós estamos procurando aqui é o quê? O agente alisante, tá? Essa aqui é uma progressiva que fala que queratina, tanino e vitaminas, sem parabéns, orgânica, né? Então, entra aí na categoria orgânica, né? Essas categorias, aliás, elas... São categorias criadas, mas que... Gente, não levem isso muito ao pé da letra, porque vocês vão ver aqui que... Você tem vários tipos, né? De progressiva e, na verdade, todas elas, independente do seu agente alisante, são agentes alisantes muito próximos. E a ação ali, química da coisa, a ação, mesmo na hora do vamos ver, é muito parecida, tá? Então, vamos lá. Continuar a nossa coisa, nossa analisezinha. Eu não vou analisar componente por componente, que eu acho que não tem porquê, tá? A maioria aí são espessantes, são condicionantes, então não tem porquê a gente ficar explorando todos os ingredientes. Mas aqui alguns começam a chamar atenção, tá? Entre eles, olha lá, ácido cítrico. O ácido cítrico é um ácido, gente, só que ele, até onde sabemos, não é uma coisa que contribua muito para alisar, tá? Ele vai contribuir para acidificar o cabelo, para manter o pH do produto também. Hydrolyzed queratina. Temos queratina hidrolisada. Isso é bom, porque torna um produto um pouco mais preocupado com a saúde do cabelo. Então temos óleo, extrato de frutas, água, poliquaternium, e aí, olha só, chegamos no nosso componente. Ácido glicosílico. Ácido glicosílico é um ácido carboxílico, né? Um ácido com átomos de carbono, e que a gente já sabe, isso daí já é amplamente conhecido, que ele tem o poder alisante. Aqui, eu vou grifar mais uma substância aqui, mais duas, na verdade, que é o ácido lático e o ácido glicólico, tá? Vocês vão entender mais para frente o porquê. Olha lá. Ácido lático e ácido glicólico, tá? E aí tem lá óleo de coco e uma porção de outras coisas. Mas beleza, o que a gente encontrou aqui foi o ácido glioxílico. Glioxílico. Glioxílico, então, beleza. Vou pôr para cá. Esse aqui a gente já olhou, já viu que é o ácido glioxílico. Beleza? E vamos ver então, olha só. Deixe agir por 40 minutos e enxago. Olha lá. Quero falar um pouco sobre o tempo de pausa, tá? Então, olha lá. Então, eu vou ler aqui para vocês. Após lavar os cabelos com o shampoo da linha, aplique o produto nos cabelos previamente secos por toda a extensão dos fios de forma uniforme. Deixe agir por 40 minutos e enxago. Finalize conforme sua preferência, com secador para um aspecto natural. E se desejar um liso mais disciplinado, sem frizz e uniforme, utilize a prancha, tá? Então, aqui a gente tem um componente que deixa 40 minutos. Eu vou até escrever aqui na garrafinha, para a gente não precisar. Então, vamos pôr aqui, ó. Glioxílico, 40 minutos, tá? E aí a gente já sabe que é ácido glioxílico e vai ficar por 40 minutos. Vamos ao próximo produto, então. Aqui temos o nosso próximo produto. Vamos começar a dar uma olhada no que ele tem aqui de componentes. E antes da gente ir para o próximo, uma coisa interessante de se lembrar deste produto que a gente já fez análise, é que eu não encontrei nenhum derivado de petróleo primário. Então, por ele não ter derivado de petróleo, isso é bom. Só que, no dia, ele pode não dar tanto aquele aspecto tão brilhante e tudo mais. Mas isso não quer dizer que ela não vai alisar. Isso quer dizer que ela tem menos maquiagem, que ela vai maquiar menos o processo e você vai conseguir ver melhor o real resultado que aquele produto teve. Então, vamos para a próxima. A próxima é essa daqui. Composição. Composição aqui deste nosso produtinho. Então, temos água, temos queratina ácida, propilene glicol, parafina líquida, que é mineral óleo, que isso aqui já é um derivado do petróleo. É óleo mineral. Ele é simplesmente o petróleo mais refinado. E o que que isso tem a ver? O que tem a ver é o seguinte, os derivados de petróleo vão dar um aspecto de um brilho maior. Porque é como se você pegasse, pensa numa... Quando você vai fazer um bolo e você precisa untar a assadeira. Quando você unta, o que que você faz? Você coloca ali uma gordura, geralmente a manteiga, em que você faz, você isola a forma da massa do bolo, não deixando o bolo grudar. Então, tudo bem, tá tudo bem, tá? Isso é uma química e tem o derivado de petróleo ali. Mas o que que ele faz no cabelo? Vamos supor que o cabelo esteja... Porque o que dá brilho, gente, o que dá brilho é o reflexo da luz. Quando a luz reflete em algo, quanto mais ela reflete, mais brilhante é aquela coisa, né? Então você pega, por exemplo, um papel alumínio, aí na sua casa mesmo. Você pega e quando ele tá... Você tira ele do rolo assim, ele tá... Ele é quase um espelho de tom brilhante. Por quê? Porque a superfície dele tá tão lisa que reflete quase toda a luz que bate nele. E aí você pega um pedaço desse papel alumínio, amassa e abre ele de novo e tenta ele esticar o máximo possível. O que vai acontecer? Ele vai ficar muito mais fosco, muito menos brilhante do que ele era antes, quando ele tava lisinho. Por quê? Porque a superfície dele ganhou rugosidades e aí a luz bate ali e não reflete totalmente pro mesmo lado que ela bateu. Ela vai refletir mais difusa. E o que acontece é que fica menos brilhante. Então quando você tem o cabelo, a estrutura capilar e ela tem rugosidades, ou por exemplo, tem camadas de cutícula ali que foram dilaceradas, o cabelo tá com a cutícula dilatada, aberta, o que acontece? Ele perde muito brilho. E quando você coloca um óleo desse, o que ele faz? Ele vai preencher toda a fibra ali, mas não como tratamento, ele vai disfarçar. É a mesma coisa que uma maquiagem. Você pega uma pessoa que tem muita espinha no rosto e aí você vai lá e passa corretivo, base e tal, consegue tampar aquilo. Quer dizer que você tratou a espinha? Não. O que você fez foi esconder, disfarçar. E é mais ou menos isso que esses derivados de petróleo fazem no cabelo. É uma das coisas também que atrapalha muito no clareamento do cabelo com progressivas. Por que cabelo com progressiva é difícil de clarear? Por causa disso daí. E para isso, para você tirar isso daí, você precisa fazer um procedimento chamado detoxiquelante. Eu falo disso em outros vídeos, inclusive existe esse processo em algum lugar do meu canal em que eu falo mais detalhadamente sobre ele. Então, basicamente, você precisa prestar atenção nisso, principalmente se você vai fazer alguma química. Então, olha lá. Estamos lá. Mineral óleo. Álcool, álcool. Pentaloxan, dimeticone. Olha lá. Poliquaternium. E vamos que vamos. Cadê o nosso alisante? Ali tem o ácido lático, que eu vou falar dele um pouco mais para frente. E aí, encontramos aí. Em letras até um pouco menores, ácido glioxílico. Tá? Então, é também uma escova orgânica que usa ácido glioxílico. Beleza? Então, ácido glioxílico, vamos colocar aqui e vamos ver. Qual que é a... Aqui, ó. Deixa eu grifar para você ver aqui, que são 45 minutos. Olha só que interessante. Mesmo agente, né? Alisante, mesmo alisante. E tá aí, ó. 45 minutos. Tá? Então, vou pôr aqui, novamente, GL de ácido glioxílico. 45 minutos. E vamos separar aqui. Próxima. Vou ter que até trocar aqui a caneta para ver se aparece aqui nesses tubos. Vamos começar por esta preta aqui. Tá? E olha só que interessante. Aqui nós temos um outro componente. Deixa eu ver se eu consigo fazer você enxergar no vídeo. Tá? Então, olha lá o que ele tem. Água. E a substância aí é o que chama glioxiloilcarbocisteína. Com glioxiloilqueratine, amino acids e água. Tá? Não sei se você viu ou não, mas tem um vídeo em que eu desvendo a Prolicem. Eu pego o encarte científico da Prolicem e a gente destrincha isso. Se você não viu, corre lá e dá uma olhada. Tá? Em algum lugar do meu canal. E o que é esse glioxiloilcarbocisteína? Glioxiloilcarbocisteína com glioxiloil de aminoácidos. Da queratina. O glioxiloil, ele é um componente que é derivado do ácido glioxílio. Tá? E que usa... Então, tem todas aquelas formulações químicas e tal que aí ficam umas perninhas assim pra fora. Não sei se você já viu alguma vez. Vou ver se eu tenho alguma coisa aqui que possa ilustrar isso. Ah, eu tenho. Quer ver? Olha aí. Tá vendo? Essas... Essas perninhas aí, ó. Aqui, por exemplo. Então, o que que acontece? É feito todo um processo que eu explico ali na... Nesse outro vídeo que eu te falei. E que sobra uma perninha ali e que eles colocam uma carbocisteína pra se ligar nesse... Que é... Nessa aqui. Não é essa, tá, gente? Aqui eu só tô mostrando como que é a formulação. Aqui. Então, aqui só pra você entender, né? Que aí, aqui entram ali no... Quando a gente fala em... Nessa ligação, o que acontece é que entra ali a molécula de carbocisteína e aí tem uma outra molécula que também entra os aminoácidos da creatina que, em geral, ali tem alguns aminoácidos que mais... Que são mais comuns, mas, geralmente, em tese pode juntar quase todos eles. Qualquer um deles pode ser colocado ali. Tá? Então, o que que é isso daqui? Isso daqui nada mais é do que a Prolis 100, tá? Não é da Prolis. É outra marca. Só que ela usa essa molécula. É esse tipo de ativo. Esse ativo. Que é o glioxiloil. Também chamado de oxacetamida. Então, aqui nós temos um ativo diferente, alisante. Né? Que é essa oxacetamida. Tá? E... Esse produto, em particular, ele... Ele tem bastante, mas bastante mesmo componentes oleosos. Muitos óleos, assim. Óleos de tratamento mesmo. Óleos derivados de plantas e etc. Tá? E tem aqui também... Não sei se você vai conseguir ler. Óleo mineral. Óleo. Mineral. Tá vendo? Então, ele também tem óleo mineral. Várias outras coisas. E eu grifei lá embaixo também o ácido lático. Que a gente já vai falar sobre ele também. Então, basicamente, essa escova aqui. Essa progressiva aqui. Ela leva a oxacetamida. Ou glioxiloil de carbocisteína. Poderia ser chamada de uma escova de carbocisteína. Por um representante. Ou pela própria marca, né? Pode ver. Escova de carbocisteína. É mentira? Não, não é. Mas não é a carbocisteína sozinha que faz o alisamento. Ela está associada ao realizante que é... Que é essa oxacetamida. Ou é esse glioxiloil de carbocisteína. Tá? Então, o que você precisa entender é isso. Tem a carbocisteína em alguns ativos alisantes? Tem. Só que não é a carbocisteína por si só que faz o alisamento. A carbocisteína por si só simplesmente é um aminoácido. Ela pode até agir como um tratamento. Dependendo da composição geral do produto. Mas não no caso das progressivas. Aliás, se qualquer produto muda a forma do cabelo de maneira permanente ou semi-permanente. Esse produto é uma química, não um tratamento. E ele vai agir ali nas pontes de sulfeto. Ele vai agir a fundo ali no córtex capilar. Então, você precisa tratar esse tipo de produto como um... Como um... Um real... Um real... Uma real química e não como um tratamento. Tá? E aqui, olha só. Olha o tempo de ação que eles falam. De 50... Eu não sei se está dando para ver muito bem. Porque as letrinhas são bem pequenininhas. Mas é de 50 a 90 minutos. Tá? Então, aqui, vamos ver se eu consigo escrever. Eu não vou conseguir. Mas está tudo bem. De 50 a 90 minutos. E usa o Prolicem. Prolicem aí que fez um grande barulho. Eles que patentearam essa molécula. E está tudo bem. Mas você precisa saber que não é tratamento. É sim uma química. E aí, entra uma outra questão. Olha só. Que interessante. Que eu quero mostrar para você. É isso daqui. Esse é o encarte da Prolicem. Que eu mostro em outro vídeo. Como eu falei aqui para você. E eu quero chamar a atenção para uma coisa. Tá? Aqui eles têm o protocolo. Tá? Isso aqui é um encarte científico do Prolicem. Tá? E... Deixa eu ver se eu consigo rapidamente pegar aqui a... Olha lá. Glioxiloilcarbocisteine. Glioxiloilcarbocisteine Amino Acids and Water. Water é água. Então, qual que é o protocolo? Olha lá. O produto permaneceu em contato com os cabelos por 15 minutos. Tá? E depois que fez? Depois que passou a chapa, Felipe. Olha lá. 15 minutos e lavou. E mesmo assim, eles tiveram o resultado esperado. Então, se os caras que inventaram... É, né? Que inventaram. Que patentearam isso daí. Fizeram os testes com 15 minutos. A gente não consegue compreender por que um produto vai pedir para agir de 50 a 90 minutos. Ou, em outros casos, 45 minutos. Ou ainda, 40 minutos. Tá? Então, geralmente eu falo para os meus alunos, e vou estender isso a você, sempre que você pegar um produto, faça o teste em uma mesh, em uma pessoa que você conheça, uma pessoa próxima de você, que você possa fazer um teste. Faça um teste, faça um teste, e para você ver se realmente precisa desse tempo todo de ação. Geralmente, se você tem um método forte, um método consistente para fazer essa progressiva, você não vai precisar de tanto tempo de ação assim. Tá? Por quê? Porque a ação, ela acontece... Sim, você precisa de um tempo para o produto ali aderir no fio, penetrar e começar a reação que ele tem que começar. Só que, na verdade, a reação é sabido já, essa reação de analisamento das progressivas, acontece de duas maneiras, conjuntas. Na presença de calor e quando o cabelo seca. Então, na presença de calor, isso é ativado, acelerado, e essa reação realmente acontece, e a forma realmente é mudada do cabelo. E quando seca, essa reação, em tese, termina, e aí pronto, o cabelo já está alisado. Então, se a reação acontece na presença de calor, tá? Como a gente já viu no encarte da Prolise e em outros estudos científicos que eu já decifrei aqui com vocês, por que é que a gente precisa de tanto tempo assim de ação? Né? Então, para mim, não faz muito sentido. Para mim, faz sentido testar o quê? O que, olha lá, o que os caras que criaram essa molécula aí dizem. Né? Os caras que patentearam. A gente não tem certeza se foram eles que criaram, como é que foi isso, mas eles patentearam isso aí e divulgaram o encarte com os estudos científicos que foram feitos. Né? Então, isso já nos leva a pensar bastante nesse tipo de coisa. Certo? E, já que nós estamos aqui com esse documento aberto, vamos ver qual foi o protocolo que eles... qual é o protocolo que eles sugerem. Então, é seco com o auxílio de um secador e a técnica de escovação. Aqui não fala nada em... Primeiro, o cabelo foi lavado, então não fala nada em fazer progressiva sem lavar o cabelo. Eu sei que tem algumas marcas que prometem isso e tá tudo bem, tá? Como é um agente químico que vai ter reação independente do cabelo lavado ou não, ele vai ter ali um poder de alisamento. Só que a recomendação é lavar. Por quê? Porque você consegue tirar. E a minha recomendação vai um pouco além. Minha recomendação é que você faça a retirada dos resíduos que eu chamo de resíduos MHD. Tá? Que é um resíduo metálico, halogênio e derivado de petróleo. Pra quê? Pra que a progressiva tenha uma ação plena, que você consiga tirar 100% do poder que ela tem. Beleza? Aplicou o produto, 15 minutos, seco com o auxílio de um secador de cabelos e a técnica de escovação. Nenhum momento aqui falou pra secar o cabelo e passar a chapa depois. Ele falou pra secar com o auxílio de um secador e a técnica de escovação. Ou seja, precisa escovar o cabelo, Felipe? Precisa escovar o cabelo. Após toda a escovação, olha aqui, após toda a escovação do cabelo. Tá? E aí, utilizando obrigatoriamente as fins e a prancha térmica, lá lá lá, passar da reza as pontas por, no mínimo, 5 vezes. Falou em 20 passadas aqui? Não. Falou em 30 passadas aqui? Não. Felipe, mas quando eu faço só que 5, não alisa. Então, se não alisa passando 5 vezes a chapinha, você tem algum problema no processo. Não é a chapinha o seu problema. É algum problema no processo. Aí você precisa de um método eficaz pra fazer a sua progressiva. E... Então, é isso, né? Beleza. Tranquilo. 15 minutos foi lavado. E aí, tirou tudo isso daqui. Tá? Beleza? Beleza. Vamos pro nosso último produto, que não é o último à toa. Tá? Então, eu vou colocar aqui. E aí, aqui entra este produto aqui. E que nós não encontramos. Eu não encontrei absolutamente nada. Que, com certeza, alisa. Então, a gente tem algumas suposições, tá? Que eu quero explicar pra você. Vamos olhar. Não tem ácido glioxílico. Não tem glioxiloil. Não tem glutaraldeído. Não tem formol. Tá? E o próprio produto, ele se diz como uma máscara condicionante. Tá? Máscara condicionante. E a única coisa que eu encontrei próximo, próximo de ser um agente alisante, né? Mas próximo assim. Só próximo. É o ácido glicólico. 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 Acid. E o lactic acid. Que é o ácido lático. Tá? E mais nada. Olha só que interessante. Mais nada que possa ser um agente alisante. Tem derivado do petróleo, como você pode ver aqui. Opa. Aqui. Em cima. Parafina líquida, né? O óleo mineral. E beleza. Aí, o que eu fiz? Falei, bom. Vamos entender, né? Vamos entender o que tá se passando. Será que é isso que alisa? Vamos lá. E aí, o que eu encontrei foi isso daqui, ó. Primeiramente. Ácido glicólico, tá? Ou ácido hidroxiacético. É o menor, blá, blá, blá. Aqui ele explica sobre o ácido. Fala que é solúvel em água. O ácido glicólico é produzido pela reação do ácido cloroacético com o hidróxido de sódio. Em seguida de uma reacidificação. Não se assustem, tá? Porque o ácido glicólico, apesar de ser formado de uma mistura do hidróxido de sódio, ele não necessariamente vai manter as características químicas do hidróxido de sódio. Tá? Ele vira outra substância. Lá, lá, lá. Os mesos, a menor escala. Como que ele é formado? Usos. O ácido glicólico é um útil intermediador de sínteses orgânicas. O que quer dizer isso? Quando duas substâncias orgânicas vão se, de alguma maneira, se ligar, ele é como se fosse o elo de ligação dessas duas, tá? Mas, ó, oxidação, redução. Gente, oxidação, redução. Então, ele ajuda na oxidação, redução. Na oxirredução. O que é isso daí? Oxidação é o que a gente faz quando a gente, por exemplo, faz uma descoloração, que a gente usa água oxigenada, provoca uma oxidação. E a redução é a reação química inversa da oxidação. Tá? É como se você quisesse... Vamos dar um exemplo só pra você entender. Não é isso, tá? Mas é como se você quisesse transformar um cabelo colorido em tinta. O que a gente faz? Mistura coloração com água oxigenada pra ter uma cor no cabelo. É como se a gente quisesse transformar a cor do cabelo em coloração e oxidante. Tá? Não é bem isso, mas só pra você entender que uma coisa é inversa da outra. Em química a gente tem várias reações de oxidação, várias reações de redução também. Para lá, polimerização de longas cadeias. Polimerização é como se fosse dar aquela fixada. A gente já começa a desconfiar que pode ter alguma coisa aí. Entre outros usos, esse composto é empregado na indústria têxtil como agente pigmentador. E curtidor, em processamento de alimentos como agente flavorizante. Ou seja, pra dar sabor. Mas curtidor, vamos entender um pouquinho melhor o que é isso, tá? Olha só, o ácido glicólico é usualmente incluso em emulsões de polímeros, polímeros, solventes e aditivos pra tintas e pinturas, como forma de melhorar as propriedades de fluxo e pra transmitir brilho, tá? Tá falando em tinta, tinta. Não tá falando em coloração. Mas a gente já começa a ver aqui algumas características desse... Dessa substância. Então, melhora as propriedades de fluxo e transmissão de brilho, tá? Devido ao seu excelente poder de absorção pela pele, o ácido glicólico tem várias aplicações em produtos de cuidados para a pele. Isso é verdade. É usado para peeling químico. Peeling químico. O que é peeling químico? É pra, basicamente, arrancar ali as camadas mais exteriores da pele, tá? Lá, 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 lá. Além da concentração, o pH é importante na estimulação dos eficazes. O pH de uma solução de ácido glicólico em um peeling médico pode ser até de 0,6. Gente, isso é muito ácido, tá? Tá, 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 o pH tá próximo a 2,5. O ácido glicólico mostra o benéfico para a pele com propensão à acne. Olha só, ele ajuda no tratamento da acne. Não quer dizer que vai ajudar no tratamento do cabelo, tá? Ajuda a manter os poros livres do excesso de queratinócitos. E também pra... Queratinócitos é a célula que fabrica a queratina. E também pra diminuir sinais e manchas da idade, bem como queratose aquinítica. Beleza. Esse é o derivado de importância... Então, olha só. Ele é usado como curtidor, tá? E a hora que eu entro aqui, ó, quer ver? Acho que tá aqui no artigo em inglês, tá? Olha só. O ácido glicólico, ele é um ácido mais forte que o ácido acético. O poder... Aí aqui tá falando da parte do terminal do grupo hidroxil. Aplicações. O ácido glicólico é usado na indústria têxtil como... Com um agente de... Pra curtir. Pra curtir essas... Como que fala? Pra curtir tecido. Sabe? Ah lá. Ele é frequentemente incluído em emulsão de polímeros, solventes e aditivos de tinta. Tá, 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 tá. Mesma coisa que tava escrito lá no outro. Lá lá lá. Ah, oxidação, redução, agricultura. Então, o que que a gente encontrou aqui? O mais próximo é que ele curte... Ele faz essa curtição de tecidos. O que que é? Você pega o tecido e deixa ele de molho aí. Nesse tipo de... De... Substância. Tá? E que... Acaba deixando o tecido mais massivo. Então, tudo indica, né? E eu procurei também ele... Nesse... Nesse site aqui, que é muito interessante. Olha lá. Que mostra aqui as características em... Em... Produtos cosméticos, tá? Então, ele faz... Ele causa uma pele macia, reduz a formação de acne, né? Ajuda a eliminar as células mortas da camada córnea da pele. Estabiliza o pH dos cosméticos. E aqui tá em alemão, eu não vou saber o que que é isso. Mas tá tudo bem. Aqui fala um pouquinho sobre os estudos. Só fala sobre a redução de... De acne e tudo mais. E que desenvolve uma pele macia. Né? É... É o ácido... É o melhor... Menor... Menor ácido. E também o mais econômico ácido de fruta. Que é conhecido. Então, olha só. É... Não tem nada, nenhuma evidência científica de que o ácido glicólico possa alisar. Como ele é um curtidor de tecidos, digamos assim. É... Ele pode ter essa... Essa coisa de... Amaciar o cabelo. Né? Mas isso... Nós estamos viajando. Não tem evidência científica. Certo? Aí a gente entra no ácido lático. Que é aquele que eu falei também. Olha só. Ocorrência que fala um pouquinho, né? Os agentes e tal. Como conseguir ele. Né? As propriedades. Então, tudo sobre o ácido lático. Bactérias láticas. Ela é formada também por bactérias. Reação química em laboratório. O que que acontece aqui, ó? É... Cadê os usos? Aplicações e usos. Alimentação de crianças como purgante na forma de loctobacillus. Removedor de saíros de cálcio como mordente. Curtimento de peles. Olha lá. É o nome... Olha, o que que é curtimento? É o nome dado às operações de processamento do couro cru. E, por extensão, é o local que esse processamento é feito. Tem por finalidade deixá-lo utilizável para a indústria ou atacado. Os curtimentos, mais comumente, são o vegetal e o mineral. Sendo esse último mais utilizado. Enfim. O que que é? É pra você curtir o tecido e... E deixar ele apto a ser vendido. Enfim. O que que acontece? Quando a gente pensa em curtimento de tecido, tá? Isso é uma... Um processo agressivo pro tecido. Por quê? Precisa amaciar. Imagina o couro. Pra você deixar ele em condições pra fazer. Então, o que a gente pode pressupor aí é que ele é um amaciador. Sabe? Aqueles amaciadores de carne. Basicamente, ele pode... A gente deduz que ele possa funcionar dessa maneira nos tecidos. E se ele funciona nos tecidos, a estrutura de alguns tecidos é muito parecida com a estrutura do cabelo. Por exemplo, tecido animal. Como, por exemplo, lã. Que vem da ovelha. Basicamente, é o cabelo da ovelha. Couro de animais, como vaca, pode ser comparado a um tipo... É couro. É diferente da nossa pele. Mas, enfim. Ele tem alguma ação ali, em estruturas biológicas, que modifica essa estrutura biológica. Certo? É isso que é o curtimento dos tecidos. Então, se ele modifica essa estrutura biológica, que é a lã, que é o couro, né? A gente pode deduzir que ele possa ter alguma influência no cabelo humano também. Eu não encontrei evidências científicas de que o ácido lático e o ácido glicólico têm efeito alisante. O que eu encontrei foi isso daqui. Olha só que interessante. Encontrei no Google Acadêmico, tá? Que é a parte do Google que mostra estudos científicos, tá? E aqui tem um estudo científico justamente sobre o ácido glicólico. Tá? Determinando os efeitos do ácido glicólico nos produtos de cuidados capilares. É dessa empresa Dupont. E aí, tal, ele fala um pouquinho que melhora a... Eles fazem uns testes de força do cabelo e fala que o ácido glicólico ajuda a melhorar isso. Fala que ajuda a proteger do calor. Então, aqui é um escaneamento diferencial de calorimetria que eles fazem esse teste. Tensile strength é justamente a medida de força do cabelo, né? O quanto o cabelo consegue resistir à tensão. Repeated brushing é escovação frequente. Eles fizeram esse teste. Wet combing, que é pentear molhado. Eles falam um pouco sobre o pH e tal. Mas o que eu quero mostrar pra vocês é o seguinte, ó. Dupont. Eles falam Dupont Glypure. Glypure é o nome dessa molécula que eles estão aqui, que eles patentearam e estão fazendo propaganda. Só que o que acontece? A hora que você vem aqui. Conclusão, então, ó. O ácido glicólico é um popular ativo, entidade. Que tem sido usado por anos em aplicações nos cuidados com a pele. Porém, resultados desses testes, desse texto aqui, também indicaram que o ácido glicólico pode ser usado pra entregar benefícios importantes pro cabelo. Aumentando a proteção e a maleabilidade do cabelo por condicionamento, condicionamento, emoliência, alisamento e prevenindo a quebra. Nos dois, tanto no cabelo saudável quanto no cabelo descolorido, tanto no cabelo saudável como no cabelo descolorido. Adicionando o ácido glicólico no cabelo nas formulações de produtos capilares, faz com que os produtos melhorem a lubrificação do cabelo. Resultando em menos frição e o atrito durante o pentear dos cabelos e a escovação. E fazendo o cabelo mais maleável, fácil de pentear e significantemente menos propenso a quebrar. Os produtos capilares com ácido glicólico também alisam os cabelos e ajudam a manter a maciez, mesmo em altas temperaturas, por muito tempo. Protegendo os cabelos contra os problemas que as altas temperaturas no styling podem causar. Os dados desses experimentos mostram claramente que tanto o cabelo saudável como o cabelo descolorido podem se beneficiar dos múltiplos efeitos positivos que a Dupont Glypur entrega nas formulações de produtos capilares. Clica aqui para acessar todo o papel, o white paper, que é o papel branco, é o papel, o estudo mesmo. E aí a gente clica. E aí dá not found. Aí a gente clica aqui. E aí not found, que é não encontrado. Então você tem, isso daqui gente não é o estudo em si, isso daqui é só a capa do estudo. E a gente vai clicando nos links, olha lá, desse estudo. E aí? Né, ó. Dá pra confiar num estudo desse? Eu sei que tem várias evidências aqui que tem fundamento, né, que você pode encontrar elas. Mas essa foi a única, o único estudo científico que eu encontrei do ácido glicólico em cabelos. Tá? E não funciona. Olha lá. Né? Então o que acontece? Você tem essa página, que fala sobre isso. E olha só que interessante. Muitas notícias de blog, muitas notícias de, né, especializadas em beleza. Muitos sites, muitos portais. Usam isso aqui, ó, esse resumão, tá? Esse resumão do experimento como fonte confiável pra fazer, é, pra fazer, olha só, pra fazer as suas publicações. Então, vários portais, vários blogs, várias agências de notícias especializadas em beleza, estão usando esse resumão aqui, que não tem, olha lá, que não tem procedência, pra fazer as suas publicações. Então, gente, quando você ouve dizer alguma coisa, a gente precisa ir a fundo. E aqui nós somos a fundo no ácido glicólico. Tá? Nós somos a fundo. É claro que existe ainda muita coisa pra gente ver na internet, mas geralmente, o que eu consegui encontrar de cabelo, falando de ácido glicólico no cabelo, foi isso aqui. Tá? Foi isso aqui. Que é, na minha opinião, não é confiável como deveria. Que deveria dar pra gente o acesso irrestrito a esse tipo de estudo científico. Tá? Inclusive, porque, olha só, já é uma marca registrada, tem um Rzinho aqui. Então, ele não precisaria se preocupar com cópias. Ele precisaria dar a procedência desse estudo. Tá? Esse tipo de coisa acontece por vários motivos, tá? Da página NUI. Ou isso foi tirado do ar, ou isso foi retratado, ou isso nunca existiu. Não dá pra gente saber. Mas a verdade é que, sem um estudo científico, não tem como a gente ter certeza. Então, diante de tudo que eu mostrei pra vocês aqui, eu acho isso é só um achismo, é uma dedução que eu tô fazendo. Tá? Que, provavelmente, aí o ácido glicólico e o ácido lático juntos, eles vão dar aquela maciez, vão dar uma emoliência. Mas, não dá pra gente saber se vai realmente mudar a forma do cabelo. Tá? Não dá pra gente saber. E aqui, vamos aproveitar que nós estamos com esse produto e ver aquela questão que eu falei pra vocês. Do modo de uso, né? Vamos ver se tem alguma coisa aqui. Aplicar um centímetro dos fios. Penteios, penteios, com secador, alternativa, atualmente fios. Então, olha só. Sem tempo de pausa. Então, olha só as várias diferenças que a gente encontra aqui, tá? Então, por exemplo, ó. Temos dois produtos aqui que foi ácido glioxílico, tá? Um de 45 minutos, o outro de 40 minutos, tá? Encontramos aqui um que tem os glioxiloízes, né? O glioxiloíl ou a oxacetamida. E, basicamente, ele fala em 50 a 90 minutos, sendo que o próprio encarte científico dessa substância, desse ativo fala em 15, tá? E temos esse aqui sem tempo de pausa, que também não conseguimos descobrir com certeza o que é que faz ele alisar. A gente deduz que seja isso e ele nem vem como progressiva, como orgânica, como nada. Ele simplesmente fala que é uma máscara condicionante pra equilíbrio capilar, né? Mas, mas, eu sei que isso aqui alisa. Por quê? Porque eu tenho profissionais aqui no meu salão que usam ele e ele alisam. Então, o que a gente pode deduzir? Que ele sabe alguma coisa que ninguém mais sabe. Que o químico colocou lá algumas coisas que fazem alisar, mas que não tem estudo científico ainda sobre qual é a ação exata que esses produtos, que esses ativos fazem. Ou a gente pode pensar no pior também. Que, infelizmente, é uma realidade ainda do Brasil, que são produtos adulterados. E, pra isso, eu vou até, inclusive, deixar mais um vídeo no meu canal de como fazer pra saber se o seu produto é legalizado ou não. Se a progressiva que você tá usando é legalizada ou não. Eu não fiz verificação em nenhum desses quatro produtos, mas eu sei que são marcas que são muito vendidas pelo Brasil afora, tá? E, enfim, eu volto num próximo vídeo pra gente fazer essa verificação com esses produtos e mais alguns. Se eu puder ir pra ensinar pra você como faz pra você ter a certeza de que aquele produto está legalizado na Anvisa, no Ministério da Saúde, está tudo certo pra você usar. Tome cuidado com produtos adulterados. Vá a fundo quando alguém, quando algum representante chegar e te apresentar um produto. Procure descobrir as verdades sobre aquele produto. Procure fazer essa busca que nós fizemos aqui. Tá bom? Então é isso. Eu vou ficando por aqui. Eu quero que você curta o meu canal se você estiver assistindo pelo YouTube. Ative a sinetinha pra você receber notificações de novos conteúdos como esse. Se você estiver me assistindo pelo Facebook, curta a minha página, me siga também, né? Seja uma seguidora ou um seguidor, pra que você também receba notificações do Facebook ou do YouTube de quando eu postar materiais novos nos meus canais. Então é isso. Eu vou ficando por aqui. Deixa o seu comentário aqui embaixo, me dizendo o que é que você achou, se te ajudou em alguma coisa. Se você tem alguma dúvida, que eu vou tentar responder ou, quiçá, fazer um vídeo sobre a sua dúvida. Olha que bacana. Então, vamos que vamos. Eu vou ficando por aqui. Até uma próxima oportunidade. Um grande abraço e sucesso sempre.